Morreu hoje o prefeito da cidade de Durandé, José Elias Rodrigues Pereira. O chefe do executivo tinha 64 anos. Segundo a administração municipal, Zé Elias, do DEM, sofreu um infarto na semana passada e estava internado, mas infelizmente não resistiu. Era a segunda vez no cargo como prefeito. Antes de se eleger no ano de 2016, ele foi vereador na Câmara Municipal de Durandé por vários mandatos. O velório será realizado amanhã, dia 18, de 6 horas da manhã às 3 horas da tarde no Poliesportivo de Durandé. O sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde no Campo das Flores, na cidade de Manhuaçu.